Olha isso, olha isso, no final, nada está perdido, cacá, nada está perdido, caralho, toma, toma, é o Real Madrid, no final, no final, eu falei pra vocês, eu falei, toma essa no final, toma, 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 carecão, aaaaaaah! Ai, Jesus, nada está perdido, pai, receba, rapaziada, eu vou falar pra vocês, nunca desconfia, nunca desconfia, nunca desconfia, eu desconfiei, eu desconfiei, mas aí, me mostrou no contrário, nunca desconfia, toma, eu não aguento mais, eu não aguento mais quanta emoção, eu não aguento, o meu peito está doendo, como é que seja infarto, Eu não aguento mais quanta emoção, é o Real Madrid, ai, Jesus, olha isso, toma esse pênalti, ai, bora fazer mais um gol, bora, carecão, ai, toma essa colocada, ai, 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 que peito, meu peito está doendo, ai, 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 não desacredita não, caralho, toma, 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 Tchau, 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 tchau Abertura